Não sei se é amor ou se é paixão, só sei que estou apaixonado por essa donadinha. Ela é minha princesa, ela é minha riqueza, ela é minha musa preferida, ela é o amor da minha filha. Mas ela não gosta de mim, ela é judia de mim, ela me faz de gato e sapato, mas ela só quer o meu dindim. E aí?